Nem dá medo, cê é louco? Todo o conteúdo é todo ao vivo, com interação ao chat, dicas falando porcaria, deixa um salve aqui embaixo pro nosso querido editor também, que o cara é foda, vambora né véi, depois a gente vê bonitinho aí, vambora. Caraca, o cara só abriu a porta pra nós, tá bom, beleza. Afasta, queita porra. Que isso, cara? Que isso? Vambora, vambora. Ai, caralho. Ah, mano, tá de sacanagem, velho. É muito feio, velho. Olha aí. Caraca, velho. O que o cara fez ali, velho? O cara comeu outro cara, velho. Quem é esse? Quem é esse? Quem é esse, interessa pra você não, velho. Quem é esse? Quem é esse? Talvez... ele parece... nervoso. Eu gostaria de matá-lo. Como eu. O prefeito nos pediu não. Seria impolito. Não aqui. Nós damos ele um começo. Há uma ideia. E quando nós matá-lo... Nós matá-lo lentamente. Tanto paciência. Eu quero a sua boca. E o sangue. Eles são seus. Mano, o povo da parada aqui é muito doido, velho. Você parece que você tem visto um gosso. Não, não. Um espaço. Oh, não. Me deixe alone. Só os caras loucos, velho. Ah, velho. Mano, eu tô vendo que essa parada aí não foi uma boa ideia, não. Fui me bacon. Muito obrigado pelo follow, velho. Essa parada não foi uma boa ideia, mano. O cara passa dando cabeçada em tudo. Já é muito bem-vindo à gangue aí, mano. Eu vou te dizer. É ciência, mas... É não. Eles estavam... Esperando... Por nós. No espaço. No espaço. No espaço. No espaço. No espaço. Billy entendemos. Eles sempre... Estavam aqui. Vim pelo pique. Aqui que tem um cagão jogando Outlast. É aqui mesmo. Veio pro lugar certo. Mhaja. Boa tarde. Mano. geek e en reparação. Opação dos ricos. Eu posso sentir você individual. Não�� mais. indie. Estaria em nenhum escutar. Hoje em dia. Estars Already. Estaria. Para imunidade. Hoje em dia. Não véritable noget. Isto uma espada de cara que desculpaçoes. O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? E aí o o o mano o o o o o Meu, os caras estavam se comendo, velho. O YouTube não gosta dessa parada não, hein, mano. Um rolinho de papel higiene. O meu está aqui do lado. Salve, netinho. Putz, a gente está do lado dos caras agora, velho. Você está muito lindo hoje, muito obrigado. Mano, a gente está do lado dos caras que falaram que iam matar nós, velho. Space, alone, leave me alone. Ih, rapaz. Você não vai voltar para o morro de dormir. Você não vai esperar até que eu tenha terminado. Mas eu vou salvar para você. O que vai vir atrás da gente? Trilha de siga, trilha de sangue para sair. Ah, parece que é alguma sala de descontaminação, não sei, algo. Deve ser alguma coisa assim. Creio eu, né. Deve ser alguma coisa assim. Ih, rapaz. Ih, rapaz. Eles não eram experimentos. Eles eram... Rituals. A conjura. Estou procurando baterias, né? Já, já tem piroca na tela. Olha o banco. Está louco. Toma cuidado dessa parada aí, mano. Nem fala, nem brinca com isso. Muito obrigado, jogo. Muito obrigado por avisar. Just shut up what he thinks for a minute! Quiet! Quiet! Eu acho que você vai ficar quieto. Eu vou ficar quieto. Relaxe. Tudo de boa, mano. Ai! Mano, o cara me irritou, velho. Eu acho que você vai ficar quieto. Ai meu Deus, ai meu Deus, corre, 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 corre! Ai! Pua, velho! Um... 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 Smurf, muito obrigado pelo follow, velho. E pelo susto também, mano. Caraca, velho Você me assustou com força, mano Mano, qual que é o objetivo no momento? Ciga a trilha de sangue para sair Boa, essa foi só o teste Só tá funcionando o follow, Piki Eu tentei mudar os dois, mas só o follow tá indo, parece Mano, eu vou entrar aqui, vai Se dane você, parceiro Beleza Não quero treta com você Ué, um amiguinho que tava aqui parece que não tá mais Procura no pilha Procura no pilha, rapaziada Siga o sangue Ah, abriu a sala que tava trancada lá Ai, ai Ai Nossa, entrei na hora certa Ele abriu a armada do lado Tchau 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 Passam, passam. Sim, sua língua e sua língua, sua, minha. Calma, rapaziada. Outlast está no Hype, pai de nego novo vindo... Vindo veio, é claro né mano? Todo mundo gosta de ver o gordinho se assustando. Mais uma bateria. Deixamos cinco de novo. Cadê os caras que estavam ali? Esse é o problema. De um cartão? Tá com você seu guarda? Não. 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 O que é isso? Não, 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 não. Meu Deus, ele nos matou. Ele nos matou sem uma traça. Eu só tive uma sarcasfuga. Ele me deu a minha intenção. Ele pensa que nós somos assaltos. Moral, estúpido. Vamos pular minhas minhas com o seu cujo aberto. Espere. Um momento. Preciso sair da Liv pra limpar. Vai lá limpar, mano. Pode ir, mano. Tá liberado. Nossa, eu tô muito tenso. Ótimo. Espere um tom. A dor stage em uma postura. Espere um tomo um ferro Finn. Oh, mas permissão sticks. Vale é só de resposta. Jesus não found 화� thế a família. GlVIDA muda. Toda mira. Eu não fechei a porta, né? Deixa eu fechar. Se você se cagou aí, imagina eu que estou aqui. Eu não quero saber o que tem vindo ali, velho. Eu não quero nem saber. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. Pronto, limpo e pedindo um pouco menos. Agora é só tentar não morrer. Corre, o bicho está vindo. Ai, meu Deus. Ai! Corre, 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 corre. Meu Deus. Encontre um caminho alternativo para chuveiros. Não me vê, não me vê. Quando acabar essa série, eu já terei seguro de vida ou meu coração será imune hora sempre. Meu Deus, corre muito. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Corre muito. Não sei nem para onde eu estou indo. Ai! Cara, que susto! Não! 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 Eu vou precisar de ajuda. Vou precisar de ajuda. Ai, mano! Não! Não! O que é isso? 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 O cara veio do nada, só me dar uma porrada, velho! One Rider. Vamos encerrar? Ah! Esse é o chuveiro. Conseguimos chegar. Deve ser por aqui. Vamos só avançar para a próxima. Bom, rapaziada. A gente acabou de chegar aqui no esgoto. E a gente vai encerrar o episódio de hoje aqui, tá? Muito obrigado a todos que puderam acompanhar ao vivo. Tá bom? E um beijão para vocês, rapaziada. Quem puder deixar o like aí no vídeo, quem puder compartilhar com os amiguinhos. E não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar o sininho, beleza, rapaziada? Então, beijo no gordo. Fica na paz, viu, mano? Tamo junto. Ah, e deixa um salve para o editor lá embaixo, tá, mano? É nóis. Tchau, tchau.